Olá, amigos das redes sociais do Diário do Sudoeste, nós voltamos com a série de entrevistas sobre os programas de especialização pós-graduação da UTF-PR. Eu tenho comigo o professor Sandro, professor Idemir, sejam bem-vindos. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o programa de tecnologia e processos químicos e bioquímicos. Como o próprio nome já diz, é voltado bastante para o curso de química que a UTF vem oferecendo aí um bom tempo. Professor Idemir, que coordena o programa, o que a gente pode falar sobre esse programa? Quantos anos está inserido na UTF? Como que ele vem trabalhando com os mestranos? O programa de tecnologia e processos químicos e bioquímicos, PPGTP, foi instalado em 2011. Nós temos 75 egressos já no programa desde esse período. Atualmente contamos com 56 alunos que estão distribuídos entre 14 professores que em três linhas de pesquisa atendem a linha de química de materiais, química de alimentos e tecnologia de bioprocessos. É um programa que foi criado para atender uma demanda da região e nós temos essa disponibilidade de ofertar um ensino com qualidade com professores que são especialistas em suas respectivas áreas. Como é o perfil do aluno que entra então nesse programa? Nós temos um leque de opções para atender essas três linhas de pesquisa. Então, alunos de química pura, engenharia química, alunos de farmácia, alunos de nutrição e áreas afins, eles têm procurado o programa para desenvolver seus trabalhos de mestrado. Isso dá um grande leque em linha de pesquisa. Sim, sim. Saem trabalhos excelentes aí. Com certeza. Nós temos, ao longo do período, publicado trabalhos em artigos científicos de revistas com renome nacional e internacional. Além disso, desenvolvemos projetos de pesquisa que são, não só atendendo o ramo de ensino, mas também dúvidas que as indústrias têm em seus processos, acabam nos procurando e o aluno acaba desenvolvendo o trabalho nessa linha de pesquisa. É muito importante destacar que a química não é só aquela disciplina que fica bastante ensino médio e tudo mais. Tem todo um envolvimento social também. Tem toda uma interação com a comunidade. Porque muito do que se faz na indústria precisa-se também do profissional químico. Exato. Os nossos profissionais, após ingressarem no mestrado, eles têm como destino a própria indústria, universidades para fazer doutorado, como a UFRJ, USP, UEM, Unicamp. Nós temos direcionados alunos para que eles prossigam nos estudos. Outros seguem para o ramo da indústria mesmo, laboratórios que atendem serviços de prestação de ensino na região ou alguns estão inseridos em universidade, a UTF-PR mesmo. Têm abraçado alguns alunos que ou trabalham em seus laboratórios ou como professores. Professor, quanto que abriu as inscrições, então, por esse programa de mestrado? Até quando vai as inscrições? Elas foram abertas ontem e até o dia 22 de novembro os candidatos podem acessar o site da UTF-PR, é na página do programa do PPGTP e tem todas as instruções. A inscrição é online, então eles, não só os pesquisadores que querem ingressar na região, mas também estudantes de outros estados, podem fazer tudo pelo sistema, disponibilizando o seu currículo, adicionando toda a sua produção durante a graduação e aí a inscrição é feita por uma avaliação posterior desse material. Pode ser presencial ou não, o aluno tem a possibilidade de acompanhar via Skype a conferência de seus documentos, mas essa presença também é importante porque é um contato que a gente tem uma oportunidade de ter acesso ao aluno e conversar com ele, ter mais informações do potencial que ele tem, que linha de pesquisa ele deseja seguir. Conhecer mais o perfil de quem quer estar na universidade. Exatamente, é uma oportunidade para a gente conversar com o aluno. Não é uma entrevista, mas é um momento que a gente tem de tirar dúvidas, de entender a pesquisa que ele fez durante a graduação e o que isso pode ser aproveitado para o mestrado. 18 vagas para esse mestrado. É suficiente? Como que é a demanda? Como que é a procura? Nós temos tido uma demanda crescente, uma procura que vem para essas três linhas de pesquisa que são absolutamente diversas. Elas têm a possibilidade de ter química como base na área de engenharias 2, mas eles têm, quem trabalha com alimentos, tem profissionais que podem atendê-los nos seus projetos. Do mesmo jeito, quem trabalha com micro-organismos, com biomaterial, com biotecnologia, segue para esse ramo. E a química de materiais, nanopartícula, materiais poliméricos, cimentícios, são um outro ramo da química que pode também absorver essa procura dos alunos da região. Então, 18 vagas nesse momento, nós abrimos geralmente duas inscrições anuais. Nós temos, então, 56 alunos, que é um bom número de dissertações que vão ser completadas agora, no decorrer desses próximos semestres. E o fluxo é contínuo. Então, a gente está sempre recebendo alunos não só da região, como eu tinha comentado, como temos alunos que vêm do Pará, do Rio de Janeiro, São Paulo, estudantes da própria química que tiveram trabalhos de iniciação científica conosco e eles têm esse feeling para a pesquisa. Eles seguem no mestrado e o objetivo no futuro é da gente complementar se abrir um doutorado na instituição. Certo. Professor, o senhor também comentou, então, que tem essas 18 vagas. Essa seleção, a ideia é iniciar o curso quando? As inscrições, elas são feitas agora. Em dezembro, nós avaliaremos os currículos dos alunos. Eles serão classificados por esses professores das suas respectivas áreas. No próximo ano, em fevereiro e março, as aulas serão dadas início. Sandro, o professor Edmir estava comentando, então, desse interesse de pessoas de diversas regiões do Brasil em fazer o mestrado em Pato Branco. Qual a importância para a universidade estar recebendo também essa bagagem de profissionais de outras regiões para estarem aqui na universidade? É, então, isso que o Edmir fala, em todos os nossos programas, e não é diferente nesse, do PPGTP, a gente recebe um grande volume é daqui da região mesmo, acaba sendo alunos inclusive formados por nós ali na UTF-PR, mas a gente dá oportunidade para qualquer aluno que se encaixe dentro desse perfil que foi comentado do Brasil todo. Então, o ganho, ele não é só acadêmico-científico, ele tem o ganho acadêmico-científico, mas tem um ganho cultural, uma convivência com essas pessoas que vêm de outros lugares e a gente está dando oportunidade para as pessoas poderem vir, se capacitar e até voltar para a região de onde elas vieram e fomentar, quem sabe, um outro programa ou mesmo a graduação em outra região do país. Então, acho que esse papel social que o programa faz, ele é importante, mesmo que um aluno venha lá do Pará, como o professor Edmir colocou, e faça o mestrado aqui, retorne para a sua instituição de ensino, e normalmente às vezes são professores já, ou vão fazer um concurso numa universidade fora, ele fomenta aquela região que às vezes é muito carente naquela área. Então, essa contribuição social que o programa faz, ele é extremamente relevante. E adicionalmente na nossa região, como você mesmo falou, né Mercedes, a gente tem aquela ideia da química como sendo aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, e acho que é só uma disciplina, né. E a gente tem a química em vários processos, né, então as indústrias utilizam, então a gente tem aqui na região muita indústria voltada para essa área, né, que se utiliza desses conhecimentos produzidos pelo programa. E a gente tem tanto na graduação quanto no mestrado, né, então isso que o professor Edmir colocou da iniciação científica. Muitos alunos estão lá nos primeiros anos da graduação e já estão fazendo algum tipo de pesquisa, né, aplicada e que acaba sendo útil aí para a indústria, para o setor produtivo. E esse aluno, normalmente ele começa lá nos primeiros anos como iniciação científica e tem uma tendência grande dele ser um aluno lá no mestrado depois de terminar a graduação. Então, o impacto social, né, de um programa, assim, para a região ou para outras regiões do país eu vejo como, né, como bastante importante para a região e para a formação. Como impacto social, professor Edmir, o que a gente pode destacar de programas e projetos de dentro do mestrado que tem essa representatividade na região? A minha formação é de química de alimentos, então eu posso citar como exemplo um projeto de impacto que foi feito em convênio com a Itália, com o governo da região de Beluno, onde nós desenvolvemos um novo produto, que foi o queijo Santo Giorno. Houve o acompanhamento de profissionais da Itália que vieram para cá, que transferiram sua tecnologia para a formação de um novo queijo que não existia na região. Esse material, nós isolamos bactérias do leite de todo o sudoeste e foi feito um fermento exclusivo, que é uma tendência mundial ao invés de você utilizar fermentos de indústrias de renome mundial, você tentar localizar aquilo na tua região, fazer algo que seja exclusivo. E isso favoreceu um produto acabado, que ele tem perspectivas de ser inserido na indústria e em pouco tempo você vê o teu produto, que seria uma dissertação que ficaria em uma biblioteca e que teria acesso a pesquisadores e para o mercado. Esse seria um bom exemplo que a gente tem de inserção aqui no sudoeste. Outra situação que eu posso dar, por exemplo, nós trabalhamos com o desenvolvimento de uma bebida, de um suco natural gaseificado, que já temos uma indústria da região que tem interesse de implementar e colocar na sua linha de produção. Então nós pegamos uma cultivar específica de uva, rica em antioxidantes, e inserimos, fizemos o desenvolvimento de todo um produto que fosse similar a um refrigerante no aspecto de ter a gaseificação, mas que isso tornasse um atrativo por ser de um fruto 100% natural. Então é outro produto que a gente tem que tem essa inserção direta no mercado. Se for pensar em outra situação, em alguns momentos nós temos uma indústria ou um instituto de pesquisa que quer solucionar um determinado problema. E nós pegamos, pela possibilidade de que o aluno ainda continue fazendo seu trabalho na empresa e possa vir fazer parte do mestrado, então solucionar problemas de indústrias. Isso nós temos nas diversas áreas, tanto ambiental, quanto química de alimentos e química de biotecnologia, esse respaldo por ter um grupo de professores muito diversificado que consegue suprir essa necessidade que às vezes é imposta para a gente pela região, ou ideias de que eu tenho uma linha de pesquisa e eu quero continuar aprofundando conhecimentos nela. Então a gente tem sempre caminhado junto com a sociedade atendendo essa demanda. Então vale a pena lembrar mais uma vez, então até dia 22 de novembro as inscrições estão abertas, os interessados podem acessar inicialmente o site da UTF e depois o link do programa para fazer a sua inscrição, para depois ir ao processo de seleção. Só tenho a agradecer ao professor Edmir e ao professor Sandro por estarem aqui no Diário Sudoeste. Nós agradecemos essa oportunidade de divulgação que atende muito mais do que a universidade com sua divulgação própria. Vocês têm um caminho de divulgar e atrair muito mais interessados que possam vir até a universidade e participar de programas de mestrado, não só o PPGTP, mas os diversos cursos que oferecem, como agronomia, engenharia civil, entre os outros. Já. Obrigado. Obrigada.